Maria Cecília convence Shirley a cuidar de Eduarda. Matias passa a noite com os meninos no orfanato antes de irem para o acampamento. Os pais de Matias sofrem sem saber onde está o menino. Ernestina, que na verdade é Matilde, descobre que Matias está escondido no orfanato e conta para Cíntia. Tomás Ferraz surta e briga com Beto devido ao processo de Roberto Leal. Os pais de Matias vão ao orfanato. Um reencontro emocionante. Ferraz pede perdão ao filho. As chiquititas tentam convencer Vivi que Matias tem que aceitar a bolsa de estudos e ir para os Estados Unidos. Vivi fica confusa. No pátio, Matias conversa com os pais. Vivi aparece e pede para conversar com o garoto. Vivi diz que não acha justo Matias abrir mão da bolsa de estudos nos Estados Unidos e que os dois podem se falar pela internet. No dia seguinte, Matias vai embora. Ao se despedirem, Matias abraça e beija Vivi. O pai de Matias pede desculpas para Vivi. Júnior fica intrigado com o significado dos desenhos de Gabriela. Miguel diz para sua mãe que quer morar escondido no porão do orfanato por acreditar que seu filho está lá. As chiquititas vão todas para o acampamento de férias. Maria volta para pegar a boneca Laura e acaba sendo esquecida no orfanato. Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias e Beto, consultam um advogado. Shirley decide fazer uma sessão de cabeleireiro em Eduarda para mostrar que ela tem talento para fazer maquiagem. Porém, a maquiagem fica exagerada e Eduardo odeia. Cintia e Matilde pensam em algum plano para se organizarem num labirinto de túneis. Maria e a boneca Laura escutam as duas e decidem entrar escondidas no túnel. Maria e Laura se perdem no túnel secreto do orfanato. As duas choram. O monitor do acampamento faz a chamada de presença. Assim, todos percebem que esqueceram Maria no orfanato e decidem voltar. Miguel escuta o choro de Maria e vai ao túnel. Cintia pede para Matilde pegar lanterna, giz e barbante para marcar por onde já andaram. Miguel faz indicações no túnel e ajuda Maria a sair do labirinto. O rapaz fica escondido. Milly busca Maria no orfanato. Matilde e Cintia não percebem nada. Carmen vai ao orfanato e avisa Cintia que durante as férias ela ficará livre das chiquititas, mas não de suas visitas.